A polícia descobriu em São Paulo uma central telefônica montada por uma quadrilha de estelionatários. Os criminosos se passavam por funcionários de bancos e enganavam as vítimas. Quase 100 policiais nas ruas para tentar por fim a uma quadrilha que já fez centenas de vítimas em todo o Brasil. Os investigadores vieram de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e cumpriram 16 mandados de busca na capital. Segundo a polícia, a quadrilha tem mais de 200 integrantes. São criminosos especializados em fraudes virtuais e golpes bancários. Suspeitos que se passam por operadores de telemarketing e até motoboys para enganar principalmente idosos. Nesta rua, na zona norte de São Paulo, ficava a central telefônica do grupo. Os investigadores encontraram um caderno com o passo a passo do golpe. Na anotação feita à mão, uma espécie de manual com tudo o que o golpista deveria dizer para convencer a vítima. Na central telefônica, o golpe era dividido em duas etapas, com duas mulheres se passando por operadoras. Até a questão de cordialidade, como bom dia, boa tarde, se direcionar a pessoa no sentido como se fosse mesmo uma funcionária de uma operadora de cartão de crédito ou de um autoatendimento de uma instituição bancária. Segundo a cartilha, a golpista da chamada linha 1 deveria informar o cliente sobre uma compra suspeita. Depois, perguntar se a vítima reconhecia o gasto e dizer que cancelaria o cartão. Um número de protocolo pelo atendimento era fornecido. A fraudadora deveria pedir ainda para o cliente entrar em contato com o banco por este telefone. Quando a vítima ligava, era atendida por uma outra suspeita na mesma central telefônica. Para dar credibilidade, a golpista da linha 2 pediu o número do protocolo, solicitava os dados pessoais e o endereço para retirar o suposto cartão clonado. Pedem para a vítima quebrar no meio ou cortar o cartão, mas o chip permanece intacto. Com o chip intacto e com as informações coletadas, como senha e etc., eles conseguem fazer os pagamentos e transferências indevidas. Há vítimas com prejuízo de mais de 300 mil reais. Eles operavam o dia todo e eram direcionadas mulheres para esse tipo de função. Já visto aqui, dá um pouco mais de credibilidade no atendimento e mais confiança na vítima para passar as informações.